Então, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre feitiços, tá? Então a gente vai entender muito bem como é que é a natureza dos feitiços, como é que são os feitiços, deixa eu abaixar aqui o volume. Opa, mudei a música. Pronto, melhorou. Então agora a gente vai entender sobre a natureza dos feitiços, como é que funcionam os feitiços, pra poder a gente entender mais ou menos o que a gente tá fazendo, como que a gente tá fazendo, e não ter nenhum tipo de erro aí durante a execução de tudo que a gente tá fazendo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existem coisas chamadas correspondências, que são importantíssimas pro sucesso do qualquer tipo de coisa que vocês vão fazer, tá? Primeiro lugar, em que lua que você tá? Será que essa lua é propícia pra aquilo que você quer? Será que essa lua vai te beneficiar? Será que essa lua vai acabar te atrapalhando, né? Eu não vou fazer um trabalho de amor na lua minguante, prosperidade na lua minguante, e tem coisas que você tem que fazer de acordo com a lua que você tá, que é pra você aproveitar a energia, tá? Tem lua que são lua de banimento, são lua de limpeza, e tem lua de crescimento, de expansão. Então, o macete pro seu feitiço dar certo, pra sua magia dar certo, é você usar tudo a seu favor. Eu costumo falar que magia é matemática, então vamos lá. Eu vou fazer um ritual, pra prosperidade. Eu vou usar uma vela, uma vela, ela vale x, eu vou usar uma vela amarela, ela vale 2x. Eu vou botar também um cristal de citrino, que é um cristal de prosperidade, ele vale mais 1x, são 3x. Aí eu vou usar ali a camomila, que é uma erva de prosperidade, mais 1x, são 4x. Então, quanto maior, quanto mais coisa você agregar à sua magia, que tenha a ver com aquela energia, mais forte vai ficar a sua magia, mais forte vai ficar seu feitiço, mais chances daquilo ali dar certo. Por quê? Eu costumo falar também, que quando você tem um obstáculo na sua vida, imagina aí uma parede, ela é um obstáculo. Esse obstáculo, pra poder você conseguir quebrar ele, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Você não tá conseguindo arrumar emprego, né? Você não consegue arrumar emprego. Então, você tem aí um obstáculo na sua vida. Você vai fazer um feitiço pra poder você conseguir um emprego. Então, tem que ser um algo que te bloqueie, né? Quebre esse bloqueio, quebre esse obstáculo. Então, o seu feitiço, ele tem que ser forte o suficiente pra quebrar esse bloqueio e você conseguir ter a prosperidade que você quer. Se você fizer uma magia mais fraca, pode ser que você não consiga atingir aquilo de primeira. Você tem que ficar repetindo ali a magia que você fez. Então, com magia é exatamente isso. Quanto mais elementos você tiver, mais daquilo ali dá certo. Mas, Red, eu não tenho como botar um monte de implementos. Qual é... o que eu posso fazer que seja barato, que vá aumentar muito a energia do meu ritual? Bom, duas coisas. Fé, que aquilo ali vai dar certo. Isso aí vale o X com pontos de interrogação, porque vale a sua fé, ela vale muito. E segunda coisa, a visualização. O que é a visualização? Quando você tá fazendo feitiço, você vai usar a sua imaginação criativa pra você visualizar que você já está daquele emprego. Você já tá recebendo o primeiro salário daquele emprego. Que você já está naquele emprego. Quando você usa a visualização, você dá forma pra aquilo que você quer, é um Xão também, muito grande, que vai estar auxiliando muito aí no poder do seu feitiço. Quando você visualiza, tá? Quando você projeta com a sua mente, o seu pensamento toma forma. Toma forma no mundo das ideias, toma forma no astral. E aquilo ali é um elo de ligação que vai fazer trazer do astral pra você aquilo que você tá querendo. É muito importante a visualização, tá? Então, você ter ali sua fé que vai dar certo, você ter aí um poder de visualização, isso é muito mais valioso do que você botar 500 implementos mágicos. Mas lógico que os implementos mágicos vão auxiliar aí muito aí na magia de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a lua que você tá, se essa lua é favorável ou não, quais são as correspondências dela. Segunda coisa, que dia da semana você quer fazer essa magia, tá? Por quê? Rede até o dia da semana, sim. Segunda-feira é o dia de lua, que é o dia pra criatividade, percepção, coisas relacionadas com a mente. E com a mente, não, com clareza de ideias e limpeza também. É bom na segunda-feira. Segunda-feira é um dia praticamente colinga, tá? Ele é um dia bem bom pra um pouquinho pra cada coisa. Terça-feira é Marte. Ele é bom pra melhorar o bem-estar físico. Ele é bom pra justiça, questões de justiça e aumento da força. Quarta-feira é o dia de Mercúrio. São os assuntos relacionados à mente. Abrir o alimento do caminho espiritual, habilidades artísticas, imaginação. Então, você quer ter uma inspiração pra fazer alguma coisa? Uma ideia pra fazer alguma coisa? Você vai fazer na quarta-feira. Quinta-feira é o dia de Júpiter. Júpiter é vigor, poder, devoção e dedicação, tá? Sexta-feira, Vênus. É magias lunares, lideranças, tudo. E principalmente amor, relacionamento entre as pessoas. Não só relacionamentos amorosos, tá? Amizades, relação entre uma pessoa e outra. Sexta-feira, sábado, Saturno. Características positivas. O sábado, aqui tá características positivas que eu coloquei. Que é pra poder eu falar sobre as características positivas de sábado. Sábado é um dia muito bom pra você fazer limpeza astral, limpeza física. Pra você fazer banimento. Pra você fazer limpeza espiritual. Banho de limpeza espiritual. Banho de descarrego. Sábado, tá, gente? Muito bom. Domingo, sol. Pra magia solar de liderança, estudo e prosperidade. Prosperidades do domingo. Tá? Eu deixei pra vocês aí também uma tabela planetária, tá? Que é uma tabela parecida com essa aqui da minha colinha. Que ela vem falando o quê? Você já sabe a lua que você quer, o dia que você quer. Mas que horas que você vai fazer esse seu ritual, tá? Então nós temos aí domingo e dia do sol. Só que dentro do domingo tem horários de cada planeta. Então se você quer fazer uma prosperidade. Você vai fazer numa lua cheia. Dia de domingo. No horário do sol. Que aí você, por exemplo, eu tenho aqui uma hora da tarde. Eu tenho aqui também três horas da manhã. Eu tenho oito horas da noite. Que são os horários do sol. Então é aquele negócio de juntar os x's. Então vamos falar um pouquinho sobre feitiços, tá? A gente sabe que todo ritual a gente pode fazer um feitiço. Como assim, Red? Me explica isso aí melhor. Então vamos lá. Ritual. O que é um ritual, gente? Ritual é uma estrutura, tá? Que você vai fazer. Que dentro dessa estrutura você vai fazer as suas magias. Então o ritual consiste em abertura do círculo mágico. Invocação da deusa e do deus. Porque você vai chamar a atenção deles. Pra poder você ter essa ajuda relacionada com a magia, tá? Você vai chamar eles. Você vai chamar os quadrantes. Que são os elementos. Chamou todo mundo. Chamou a galera. Aí galera, vem aí pra cá se põe. A galera que eu tô falando é a galera espiritual, tá gente? Firmou todo mundo. Já chamou e tal. Agora você vai fazer seus feitiços, tá? Seus feitiços, eles têm muito mais poder feitos dentro de um ritual. Dentro de um círculo mágico. Com a presença do deus e da deusa, sim. Tá bom? Você pode fazer feitiços de cura. O que que é um feitiço de cura? É um feitiço de reestabelecer a saúde. Reestabelecer as energias vitais. Feitiços de amor, prosperidade, proteção e elevação espiritual. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Existem alguns elementos que você pode colocar. Eu não tô falando de elementais, tá gente? Alguns elementos que vocês podem agregar aos feitiços de vocês, tá? São elementos de energia natural, como ervas, cristais, toda essa parte da força telúrica. O que que é a força telúrica? É a força do planeta Terra, tá? Você pode usar uma energia elemental, tá? Que são os elementais, água, fogo, terra, ar e éter. Você pode utilizar a energia planetária, que são as energias dos planetas, fazendo sigilo planetário. De acordo com o dia lá e a hora que a gente conversou. De acordo com a energia divina, que é você chamar os deuses pra poder estarem te auxiliando ali na sua magia. E com a sua também energia pessoal. Que é aquela sua energia gerada interiormente, é a sua energia de dentro, tá? Seu poder pessoal. Tudo isso aí, você tem que fechar agora quatro requisitos. Quais são esses quatro requisitos? Desejo, concentração, visualização e expectativa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que que é esse desejo. O desejo é você literalmente desejar, querer. Então, quanto mais você quer uma coisa mais forte, é o seu desejo mais fácil de você conseguir aquilo que você desejou, tá? Concentração. É você focar o seu pensamento naquilo que você quer, tá? No momento do ritual, você vai focar. Tem que ter a concentração. Visualização é... Estou fazendo ali o meu feitiço, tá? Exemplo. Quero meu emprego. Peguei a vela amarela, assinei a vela amarela. Vou fazer uma visualização. Entrando no trabalho, recebendo o meu salário, a textura do dinheiro, o cheiro da nota. Eu, sabe? Eu vou imaginar o máximo de elementos que vão me transportar para estar realmente naquela situação de estar recebendo o primeiro pagamento. Lembra que isso conta muitos pontos, né? E a expectativa. Você tem que ter uma expectativa favorável, tá? Isso é acreditar realmente que o seu feitiço vai funcionar. Muitas vezes é a parte mais difícil, pois seria preciso manter o espírito confiante de uma criança. Mas as pessoas com o passar do tempo aprendem a duvidar, especialmente se o feitiço demorar um pouco para acontecer. Então a expectativa é que seria a fé que vai funcionar. Então muitos desses elementos são importantes para poder você ter sucesso naquilo que você quer, nos feitiços, né? Eu deixei para vocês aí alguns feitiços, tá? Não se esqueçam, quanto mais pontos vocês agregarem a magia, agregarem os seus feitiços, mais chances eles têm de dar muito certo. Um beijo e até a próxima aula.